Olá, queridos estudantes das Tecnologias Web, bem-vindos a mais uma aula de CSS da Universidade XTI. Nesta aula, nós vamos aprender como construir menus drop-down, utilizando os conhecimentos que vocês já acumularam do curso de XHTML, de como construir listas, e agora nós já vimos também como estilizar essas listas com as aulas que vocês já tiveram até agora no curso de CSS. Para começar essa aula, nós vamos aqui criar um novo arquivo HTML, renomeando aqui para menu.html, vamos editar este arquivo, renomeando para menu e removendo aqui esta folha de estilo e esta div. Nós já sabemos que construir menus webstandard se faz com as listas, em geral, com a tag ul. São raros os casos de utilização das outras tags, por exemplo, a ol, que são as listas ordenadas. Mas, uma coisa que, em geral, algumas pessoas utilizam, que não é uma boa prática, é englobar aqui o nosso menu com uma div ou com outro elemento em bloco. Isso não é necessário, pessoal. Vamos manter sempre o nosso código mais limpo possível. E saibam que a ul já é um container apropriado para estar recebendo aqui a nossa lista, ou o nosso menu. Então, a própria ul vai ser o nosso container do menu. Então, vamos criar aqui um menu o mais simples possível. Vou começar este menu aqui com a nossa home. Vamos colocar aqui algumas outras, algumas outras, outros itens de menu. Então, soluções, indústrias, cases. E vamos colocar aqui o contato. Está ótimo. Vamos abrir aqui o nosso menu. E aí está o nosso menu, bem simples. Vamos começar a estilização desse menu direto aqui no nosso XHTML. É bom que, dessa maneira aqui, pelo menos em tempo de desenvolvimento, a gente pode estar utilizando aqui as nossas regras CSS dentro do próprio corpo do XHTML. Para poder ser mais ágil, para a gente não correr o risco do browser estar cacheando o nosso CSS, que ficou em outro arquivo externo. Então, a gente já coloca tudo dentro desse documento. Isso aqui não tem problema. Depois, no final, a gente remove o CSS daqui e coloca isso em outro arquivo. Então, vamos lá. Vamos colocar o atributo type, test, barra CSS. E vamos começar aqui, pessoal, estilizando a nossa UL, que é o nosso container do nosso menu. O que eu quero fazer aqui? Inicialmente, eu quero remover a marcação natural dessa lista. A gente faz isso, nós já vimos, com o list style. Vou colocar aqui, nenhuma marcação. Está aí. E nós também podemos remover, tanto a margem, como o padding, que já vem naturalmente com o browser. O browser, todo o browser, naturalmente, coloca aqui um pouco de margem e padding dentro dos elementos em bloco. Para que a gente possa ter um controle total aqui do nosso menu, eu costumo remover aqui, ou zerar, pelo menos, o padding e a margem. Uma coisa importante. Algumas pessoas colocam zero pixels, zero em. Quando está colocando zero de valor para um determinado atributo aqui, vocês não precisam colocar qual é a medida. Porque se é zero, é zero, seja em pixels, seja em centímetros, milímetros, seja em qualquer coisa. Então, a nossa propriedade que estiver recebendo valor zero, não precisa colocar a medida. Vamos sempre lembrar disso. Manter o nosso código simples, enxuto. Então, vamos ver aqui o resultado. Ele trouxe aqui o nosso menu para o canto esquerdo. E agora, eu quero para cada um desses itens do meu menu, eu quero colocar uma borda e definir um tamanho para o menu. Enfim, colocar alguns atributos aqui para o nosso menu ficar um pouquinho mais bonito. Então, vamos criar aqui o nosso seletor LI. E vamos começar usando aqui a propriedade border, que a gente já aprendeu e já está dominando bem. Vamos colocar uma bordinha aqui de um pixel, sólida e preta. Vamos ver o resultado. Nós podemos, inclusive, diminuir um pouquinho o tamanho desse menu. Com a propriedade width. Vamos colocar aqui uns 120 pixels. Acho que é suficiente. Ótimo. E para ele ficar ainda um pouquinho mais agradável, parecendo um pouquinho mais com o menu, a gente pode colocar um espaçamento aqui, um padding, tanto à esquerda, como abaixo, como acima. Vamos colocar um padding aqui de uns 3 pixels, que eu acho que vai dar uma outra cara para o nosso menu. Então, está aí. Já ficou muito mais agradável de se ver esse menu. E como é que nós conseguimos um efeito rollover no menu? Isso aqui vocês já aprenderam também. A gente consegue esse efeito aqui com as pseudo classes. Então, vamos aqui utilizar o LI over. Ou seja, quando eu passar o mouse sobre esse LI, eu quero alterar os atributos desse LI. Aqui, quero alterar para quê? Vamos colocar uma cor de fundo diferente. Eu quero colocar uma cor de fundo preta. Em vez de utilizar o branco, eu quero dar um destaque bem forte aqui. Então, vamos colocar uma cor de fundo preta aqui. Quando a gente está usando o nome, a gente não precisa do cerquilha. Vamos lá. Então, está aí. Passo o mouse por cima. A LI fica negra. E agora, para a gente poder ver o que está escrito, é bom colocar uma cor de texto branca. Então, vamos colocar aqui um color white. Está aí. Perfeito. Conseguimos o efeito rollover aqui do nosso menu. Só que, por enquanto, esse menu está muito, muito simples. Em geral, o menu tem, pelo menos, mais um ou dois níveis aqui. São raros os casos de um menu de um nível só. Então, vamos aumentar o nível aqui do nosso menu. A gente já viu na construção de listas que é possível colocar sub-listas aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse menu aqui e eu vou colocar aqui dentro de indústrias um sub-menu. Então, eu vou colar ele ali. Nós podemos, inclusive, alterar esses valores aqui. Então, indústrias financeiras, são os bancos aí, as financeiras mesmo. Indústrias de comunicação. Vamos colocar aqui as indústrias de educação, por exemplo, que são muito importantes, né, pessoal? Sem educação, você não prepara aí as pessoas para ocuparem as vagas de emprego que nós temos, por exemplo, na XTI, né? Vamos colocar aqui energia e também governo. Vamos ver aqui o segundo nível do nosso menu, como é que está ficando. Opa, então, está aqui. Dentro de indústria, nós temos aqui um sub-menu que ele colocou ali para a gente. Vamos remover aqui o estilo para a gente ver como é que está ficando isso sem estilo. Olha aí que legal, né? Totalmente acessível, né? Sem o estilo, a gente consegue ver os níveis, os sub-níveis do nosso menu. Vamos devolver aqui o estilo para o nosso menu. E aí, percebam o seguinte, pessoal, né? Em geral, esse sub-menu aqui, ele deveria ficar alinhado um pouco mais aqui à direita. Como é que a gente consegue esse efeito? A gente consegue esse efeito? Eu preciso aqui posicionar diferente esse elemento. Percebam aqui que esse sub-menu, ele, inclusive, sequer deveria estar ocupando todo esse espaço aqui para baixo, né? Empurrando aqui os cases lá para baixo. Eu gostaria de tirar ele do fluxo. Tudo bem, posicionamento, fluxo, são coisas que vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Mas, só a princípio aqui, nós vamos fazer o seguinte, esse elemento, ele é um elemento LI, aliás, é um elemento UL que está dentro de uma LI. Então, para eu identificar um sub-menu, eu vou identificar ele, identificando as ULs que estão dentro das LIs. Como é que a gente faz isso? Então, vamos criar aqui um seletor para alcançar esse elemento. Então, toda UL que estiver dentro de uma LI. Então, é assim que a gente cria um seletor para alcançar esse elemento. Então, essas ULs, que são, na verdade, os meus sub-menus, a gente pode até deixar uma marcação aqui, um comentário. Isso aqui é o meu sub-menu. Então, esses elementos, eu quero um posicionamento diferente. O que eu quero? Eu quero retirar esse elemento, esse sub-menu, do fluxo normal aqui do documento, que é empurrar esses elementos para baixo. Quero tirar ele daí e fazer com que ele ocupe uma outra posição. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Então, eu vou colocar aqui um position absolute, que é exatamente o tipo de posicionamento que faz isso para a gente. Olha aí. Então, ele deixou aqui o primeiro nível do menu manter a posição original dele e ele parece que foi lá para trás ou aqui para frente. Está uma coisa meio indefinida, mas pelo menos ele saiu do fluxo normal. O que eu quero fazer aqui agora? Agora, eu vou reposicionar esse elemento. Aqui, vamos ver aqui a largura desse nosso bloco. São 120 pixels. Então, eu vou posicionar ele à esquerda dessa posição que ele já está ocupando. 120 pixels. Vamos ver o que acontece aqui. Então, está aí. Se a gente posicionar ele um pouquinho mais à direita aqui, ele ainda vai ficar mais ajustadinho. Então, vamos colocar aqui uns 126 pixels, por exemplo. 130, talvez. Uma outra coisa que nós vamos acabar aprendendo na aula de posicionamento é que esse elemento L, que nós estamos tentando posicionar ele de forma absoluta, esse posicionamento acontece em relação a outro elemento que esteja fora do posicionamento padrão. Então, como esse elemento L está dentro dessas LIs, eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar todas as LIs com o position relative. O relativo, ele vai manter os elementos na posição original, mas vai permitir esse reposicionamento dos sub-elementos dele de forma muito mais fácil para a gente. Então, aqui agora, a gente pode ainda dar uma regulada aqui nesse posicionamento. Então, deu 126 pixels, ficou perfeito. E esse posicionamento aqui acima, como este elemento L, ele está posicionado em relação de forma absoluta a esse elemento LI, então, eu posso simplesmente aqui colocar um top igual a zero pixels. Vamos ver o que acontece. Ele já fica posicionado em relação ao início desse elemento. E nós podemos ainda colocar menos 1 para ficar ainda mais ajustado. Agora, ficou perfeito. E uma outra coisa que está acontecendo aqui. Percebam que quando a gente passa... E uma outra coisa que está acontecendo aqui... E uma outra coisa que está acontecendo aqui...